Nessa aula de hoje vamos resolver dois problemas ainda de divisão diretamente proporcional, que foi o tema da 18ª aula, tá certo, pessoal? E vamos estender para a 19ª aula, porque é um assunto importantíssimo. Mas antes, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Nessa aula só é duas questões, mas você gostaria aqui de uma apostila nesse formato aqui de 100 questões, todas gabaritadas? Se a sua resposta é sim, fale comigo aqui no WhatsApp, tá? Vou deixar aqui o número e o link na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos aqui para nossa aula. Vem aqui comigo, pessoal. Divisão diretamente proporcional. Um supermercado solicita mercadorias à fábrica de acordo com a quantidade de produtos do estoque que foi vendida. O entregador da fábrica transporta apenas 350 pacotes por vez e as entregas são feitas de forma diretamente proporcional. Pessoal, se liga nisso aqui, diretamente proporcional. A quantidade de produtos que acabou no estoque. Ponto. Então eu tenho 350 pacotes e vou dividir de forma diretamente proporcional. Beleza. Sabendo que em um dia esgotaram-se 20 pacotes do produto A. Ah, então 20 produtos do pacote A. Beleza. 35 pacotes de um produto B. Show. E 15 pacotes de um produto C. Tranquilo. Quantos produtos de C, tá? Nem é A, nem é B. É quantos produtos de C o entregador deverá levar ao supermercado? 100, 175, 120 ou 75. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ter que pegar esses 350 pacotes. Vou pegar esses 350 pacotes e vou dividir de forma proporcional. Proporcional a quem? A 20, que é o pacote A. 20, que é o pacote A. Vou proporcionar a 35, dividir proporcional a 35, que é o pacote B. E também diretamente proporcional a quem? A 15, que é o pacote C. A 15, que é o pacote C. Pronto. Só que ele tá interessado em saber quanto é esse pacote, tá certo? Aí vamos lá, pessoal. Ó. Quanto é 350 proporcional a 20? Eu não sei. Eu não sei quanto é que é isso aqui. Eu vou chamar de X esse valor. Beleza? X. 350 dividido diretamente proporcional. Não sei. Vou chamar Y. E 350 proporcional a 15, que é o que eu quero saber. Também não sei o que eu vou chamar de Z. Beleza? Só que esse X é um pedaço que foi proporcional a 20. Então, eu coloco 20 aqui embaixo. Esse Y tá proporcional a 35. E Z tá proporcional a 15. Agora, pense comigo, pessoal. Ó. Cada pedaço desse, quando eu somar aqui, vai ter que me dar isso aqui. Porque é os pedaços que foram divididos 350. Então, isso aqui vai ter que me dar 350. 350. Aí, eu também vou somar aqui embaixo, tá, pessoal? Vou somar aqui embaixo. 20 com 35 dá 55. 55 com 15 vai me dar 70. Então, isso aqui vai me dar 70. Pessoal, preste atenção. Aqui é onde ocorre a mágica da resolução. É essa divisão aqui, tá? Então, esse zero cancela com esse zero. 35 dividido por 7. Isso aí vai dar exatamente 5. Pessoal, 5 é a constante de proporção. É isso aqui que vai me auxiliar a resolver o problema, certo? Por quê? Porque eu posso dizer assim, ó. Que Z sobre 15, Z sobre 15. Por que o senhor vai fazer Z? Por que ele não quer o pacote C? E o pacote C, eu disse que 350 dividido proporcional a 15 ia me dar quem? Ia me dar Z, né? No caso, eu quero Z. Se ele pedisse o pacote B, seria Y. Se ele pedisse o pacote A, seria X, tá certo? Como ele quer C, então, Z. Isso aqui vai ser igual a essa constante de proporção, pessoal. Sempre eu vou igualar a constante de proporção. Assista a 18ª aula, caso você tenha dúvida. Então, aqui, muito fácil, muito simples. Z vai ser igual a 15, ó. Produto dos meios, Z vezes 1 dá Z. 15 vezes 5. 15 vezes 5. Chegamos à nossa resposta que Z é igual a 75, tá certo, pessoal? Então, ou seja, 350 dividido diretamente proporcional a 15, que é o pacote C, isso vai me dar 75. Não pode ser A, nem pode ser B, nem pode ser C. É alternativa D de Deus. Vamos para o nosso próximo problema. Segundo problema, se você não deixou o joinha, deixa o joinha para você ser abençoado e passar na sua prova do exame de seleção, tá certo? Então, vamos lá. Divisão diretamente proporcional. Então, vamos. João possui três filhos. Ana, Tiago e Jorge. Ao falecer, João deixou... Aí, pessoal, você tem que saber que número é esse, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui é 1 milhão e 500 mil, beleza? De herança para os seus filhos. O dinheiro deverá ser dividido de forma diretamente proporcional. Você já imaginou pegando sua prova, pessoal, depois de assistir um vídeo desse e saber que você vai acertar a questão, beleza? Então, ó, dividido de forma diretamente proporcional a idade de cada filho. Determine o quanto Tiago receberá, sabendo que Ana tem 17, Tiago tem 20 e Jorge tem 23. Então, vamos lá. A primeira coisa é... Eu vou pegar 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e 500 mil e vou dividir proporcional a quem? Proporcional a 17, que é Ana, tá certo? A 20, proporcional a 20, tá? Que é quem, ó? 20, Tiago. Então, vou botar aqui só um Tzinho de Tiago. E proporcional a 23, que é quem? Que é Jorge. Mas ele quer Tiago, ele quer isso aqui, ó. Ele quer essa parte aqui, certo? Então, 1 milhão e 500 dividido para 17, eu não sei. Vou chamar isso de X, é uma parte X. 1 milhão e 500 dividido para 20, eu também não sei. Vou chamar de Y. E 1 milhão e 500 dividido para 23, vou chamar de Z, beleza? X é proporcional a quem, pessoal, né? A 17, então bota o 17 aqui embaixo. Y está proporcional a 20, 20 embaixo. Z está proporcional a quem? A 23, bota 23 aqui. Vou somar tudo aqui, lembre-se que essas partes aqui tem que me dar o todo, ou seja, tem que me dar 1 milhão e 500 mil, bem que eu queria para mim também. Então, vamos lá. Tudo isso aqui dividido para quem? Quando eu fizer 17 mais 20 vai me dar 37. 37 com 23, 60. Aí agora eu vou fazer a divisão, porque é essa divisão que me dá o resultado. Esse zero cancela com esse zero aqui, pessoal, está certo? E quando eu fizer aqui 1 mil, no caso vai ficar aqui 15, né? 150 mil. Quando eu fizer essa divisão, vai me dar exatamente 25 mil. 1 mil, 25 mil, está certo, pessoal? 25 mil. Professor, e agora, professor, o que eu faço? Esse aqui é o que resolve o problema, pessoal. Ele é a chave do negócio. Aí ele quer saber de quem? De Tiago. Então, Tiago é quem é proporcional a 20, que no caso aqui é o Y. Então, vai ficar assim, Y sobre 20 é a mesma coisa que quem? Que 25 mil. Note que esse aqui é a chave do problema, é a constante de proporção. Vamos fazer aqui os meus pelos extremos. Y vezes 1 vai me dar Y. Ele vai ser igual a 20 vezes 25 mil. O aluno pode pensar que isso aqui é difícil, mas não é. É só fazer assim, ó. 2 vezes 25, aí vamos lá. Y é igual. 2 vezes 25 dá 50. Sobrou um zero aqui, bota um zero. Sobraram três zeros aqui. Então, zero, zero, zero. Aí você vem, ó. 1, 2, 3, ponto. Então, a parte que cabe a Tiago com 20 anos é 500 mil. Alternativa A, não. Alternativa correta, letra B de beleza. Galera, gostou do vídeo? Foi interessante? Deixa o teu joinha, pessoal. E se quiser a pochira, fale comigo direto no WhatsApp. Tamo junto, galera. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho